Rodrigo Santos manda pra elas Esse é o Moreno e a FIJ que te dão uma rachada Tipo do Naguas nos predim Vai tomando de cima pra baixo Porradeiro na tua xereca Que é a tropa do Genaro Porradeiro na minha xereca Que é a tropa do Genaro Fica de lado Toma, fica de quatro Toma, pote, pote, catucar Combradão na onda Fica de lado Toma, pica de quatro Toma, pote, pote, catucar Combradão na onda Tropa do Genaro que tá passando de gol Passando Tropa do Genaro que tá passando de gol Baile aqui da guacha que as piranhas joga fome É no baile dos predim que as piranhas joga fome Vai tomando de cima pra baixo Porradeiro na tua xereca Que é a tropa do Genaro Porradeiro na tua xereca Que é a tropa do Genaro Esse é o do da caixa Vai tomando de cima pra baixo Esse é o moreno e a FIJ que te dão uma rachada Tipo do Naguas nos predim Vai tomando de cima pra baixo Tipo do Naguas nos predim Vai tomando de cima pra baixo Porradeiro na tua xereca Que é a tropa do Genaro Porradeiro na tua xereca Que é a tropa do Genaro Porradeiro na minha xereca Que é a tropa do Genaro Fica de lado Toma Fica de lado Toma Pote Pote Catucar Combradão na onda Fica de lado Toma Pica de lado Toma Pote Pote Catucar Combradão na onda Tropa do Genaro Que tá passando de gol Passando Tropa do Genaro Que tá passando de gol Baile aqui da guacha Que as piranhas joga fome É no baile dos predim Que as piranhas joga fome Vai tomando de cima pra baixo Porradeiro na tua xereca Que é a tropa do Genaro Porradeiro na tua xereca Que é a tropa do Genaro